Você que manda Vai crescer a minha amada Eu faço vencendo ela Deus te chame, adeus Eu vou cantinho Adeus a alguém, adeus Cadu o meu Adeus a alguém, adeus Minha favela Vai crescer a minha amada Eu faço vencendo ela Adeus a alguém, adeus Minha favela Vai crescer a minha amada Eu faço vencendo ela Vou pra cidade, vou atuar O grande filho Jocar o samba, ele lutando E o cassino E se algum dia o ambiente Não me agradar Vocês tenham paciência, mas eu Dei o que vou cumprir Adeus a sua amada Eu vou cantinho Adeus a alguém, adeus Cadu o meu Adeus a alguém, adeus Minha favela Vai crescer a minha amada Eu faço vencendo ela Adeus a alguém, adeus Minha favela Vai crescer a minha amada Eu faço vencendo ela Vou pra cidade, vou atuar O grande filho Trocar o samba, brindando E o cassino Vai crescer a minha amada O ambiente não me agradar Vocês tenham paciência, mas eu Tendo que me levar Deus está se atento Eu vou partir Adeus a alguém, adeus Pra comer Adeus a alguém, adeus Minha favela Eu me aguarda Eu faço vencendo ela Adeus a alguém, adeus Minha favela Ai, Tugão Lava o salgueiro Antio Não vou vencendo ela Não posso perdoar o nome Não posso perdoar o nome Coração que não me sograva Não posso perdoar o nome Coração que não me sograva E vou me pedir ausência Bota embora a pendência Vocês que sempre me fez levar E o nosso amor morreu Queira me transorrer A dor me deixe em paz O meu mar não se importa Foi no cegro Não me deixe em paz Mas eu pego Não me deixe em paz Este mundo é mesmo assim Queira me enriquecer Lava o salgueiro Lava o salgueiro Não posso perdoar o nome Coração que não me sogra Lava o salgueiro Lava o salgueiro Não posso perdoar o nome Coração que não me sogra Lava o salgueiro 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 Lava o salgueiro